Tô pensando sério 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 Sendo forte e corajoso Porque quem ilumina tem todo poder Nos levanta de novo Tiago Campos, o piseiro do sucesso pra você Alô, Minas Gerais Tô pensando seriamente em me mudar daqui Deixar tudo pra trás e evoluir Fazer uma vida diferente Esquecer o que passou, fazer minhas malas Deletar os contatos, começar do zero Pra ver se posso ser feliz Faz começar do zero Eu lembro que deixei pra trás Uma pequena, linda, mulher carinhosa Que amo demais Mas se fechar comigo Você entra nos meus planos Vamos viver feliz um do lado do outro Por muitos anos I love you Eu quero você comigo Uma vida nova com você do lado É tudo o que eu preciso Recomeçar Recomeçar Sendo forte e corajoso Porque quem ilumina tem todo poder Nos levanta de novo Nos levanta de novo I love you Eu quero você comigo Uma vida nova com você do lado É tudo o que eu preciso Recomeçar Sendo forte e corajoso Porque quem ilumina tem todo poder Nos levanta de novo Tiago Campos O piseiro do sucesso pra você Alô Minas Gerais Valeu, toquinha!